MÚSICA 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 Corrida pelo meio da linha Vai avançando MÚSICA 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 Muito tempo, o passe é longo, o interceptado Vai no passe, interceptado É positivo MÚSICA MÚSICA Corrida pelaierra, consegue um bom a gosto MÚSICA MÚSICA Bastante tempo deушки MÚSICA MÚSICA Berg, o chute É válido Corrida pelo meio da linha Segunda para 10, Timborrex Vai, Marcelo! Passe com o Marcelo! Uma corrida, quebrando o treco Primeira descida, Rex Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai na corrida, vai Praticamente 25 jardas de distância Na linha de 20 do campo de defesa Vai, quebrando o teclas, avançando em campo E agora só esperar E consegue um bom avanço O chute Novamente no passe louco E agora se completo Corrida, Cláudio José ganhando o campo First down Consegue bom avanço Vai quebrando o teclas Quase completo Bela ter aumente valida Isso aí Pse Obrigado.